Quando eu cheguei aqui neste lugar Já pude sentir o fogo descer, o Senhor operar Tem revelação, tem muita unção, tem poder de Deus O povo clamou, a glória subiu, o inimigo fugiu e o fogo desceu Se quiser receber, é só glorificar É fogo diferente, renova o crente aqui neste lugar Esse fogo arderá sobre o altar e não se apagará É fogo que vem do alto, é fogo abrazador É fogo pentecostal, esse fogo é do Senhor Receba aí meu irmão, é muita glória, é muita unção Só bateia na brasa, espalhe esse fogo na congregação É glória que sobe, é fogo que desce Não deixe o fogo se apagar Não fique parado, crente abençoado Deixa a dor se usar Quando eu cheguei aqui neste lugar Já pude sentir o fogo descer, o Senhor operar Tem revelação, tem muita unção, tem poder de Deus O povo clamou, a glória subiu, o inimigo fugiu e o fogo desceu Se quiser receber, é só glorificar É fogo diferente, renova o crente aqui neste lugar Esse fogo arderá sobre o altar e não se apagará É fogo que vem do alto, é fogo abrazador É fogo pentecostal, esse fogo é do Senhor Receba aí meu irmão, é muita glória, é muita unção Só bateia na brasa, espalhe esse fogo na congregação É glória que sobe, é fogo que desce Não deixe o fogo se apagar Não fique parado, crente abençoado Deixa a dor se usar Não fique parado, crente abençoado Deixa a dor se usar